José Raposo é um dos finalistas, desta noite de Lipa Slip Silane MC, SIC, ao lado de Rui Munas e Andréa Rodrigues. O ator está prestes a ser pai, pela terceira vez, 26 anos depois. Grávida de 8 meses, Sara Barradas, 28 anos, está ansiosa para ter a menina nos braços, fruto do casamento com José Raposo, 56 anos. A bebê nasce em março e o casal já tem quase tudo preparado. Em entrevista a Sónia Araújo e Jorge Gabriel, na Praça da Alegria RT Perun, dia 26, Sara e José Raposo revelaram como estão a viver esta fase da vida. Ser pai ou ser mãe é uma coisa maravilhosa. Fui pai pela primeira vez aos 21 anos. Ser pai agora, interrompe, para depois continuar. Há aquela coisa da tranquilidade, muito sinceramente não pensei nisso, normalmente sou uma pessoa que está disponível para a vida. Ter agora uma menina, é a cereja no topo do bolo. Conta um ator, que está em torna com a peça Vou Levar-te Comigo, com Sara Barradas e Vera Mónica. Está muito tranquila, José Raposo está radiante. Vai ser a menina na mão dos homens. A torta tem dois filhos, Ricardo de 25 anos e Miguel, de 32, e dois netos, e protegida. Do lado da Sara, ela tem uma irmã de 4 anos, tem uma cunhada de 4 anos, assume. Sara Barradas está tranquila com a chegada da bebê e da graças a Deus por os enjus já terem passado. Estou muito tranquila, tive enjus nos primeiros 3 meses e sono, agora estou normal. Tive um desejo, durante duas semanas, quis croissants com queijos prensados, partilha a atriz. José Raposo responde, eu ia buscar croissants prensados às 2 da manhã. Depois também comia, ri-se. A atriz tem quase tudo pronto para a chegada da bebê, que será em março. O quarto da bebê ainda não está pronto, como bons portugueses que somos. A bebê chega e não vai logo dormir no quarto. O encheval já está, partilha a atriz. E José Raposo completa, já temos bebês recentes na família. Carrinhos e afins passam para ela.